Eu devia ter usado outro carro. Corrida Nightclub, essa daqui eu nunca joguei não. Essa daqui é feita por criador. O cara me jogou na parede, vagabundo. Os caras não vão deixar eu correr. Corrida do bate bate. Bora amigo, sai do meio. Caramba! Essa corrida aqui é meio complicado. Sai fora! O cara deve ter ficado com raiva que eu empurrei ele. Corrida chata! Você errou também, eu sei. Eu também errei. Caramba! Isso aqui tinha que fazer de moto. Corrida toda fechada. O primeiro já foi embora. Peguei o lugar errado. Esse aqui era um labirinto. Opa! Ainda consegui bater no lugar que não era para bater, mas tudo bem. Tem umas corredas que são feitas pelos criadores que são ótimas. Mas algumas também que os caras fazem só para trolar. Lendares TV aí, cara. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Esse cara aqui não entendeu que ele tem que esperar abrir o portão primeiro para ele passar. Ele fica batendo no portão, não deixa nem o portão abrir. Não vai passar. Pelo menos não foi o último. Seja bem-vindo.